E sabe qual é o principal conceito que a física tem hoje, que diz que está ao contrário? Sabe qual é? De que a matéria faz energia. De que a energia vem da matéria. Não é assim? Olha lá. Se você pensa em ter energia na sua casa, você vai esquentar a sua casa. Você faz o quê? Você pega madeira, carvão, é gás. A própria eletricidade vem de onde? De água, na água, acumulada nos lagos. Tudo vem da matéria. E a consequência desse pensamento é que a gente está destruindo o nosso mundo material. Porque a gente acha que é através da matéria que a gente vai obter energia. Agora, essa filosofia é tão invertida que, por causa dessa inversão, os campos do conhecimento humano não se entrelaçam. Eles não são harmônicos um com o outro. As quatro leis da vibração interna dessa energia. Não existe elemento algum energético ou material que não esteja em vibração. Tudo está vibrando. Não existe nada parado. Se você conseguir fazer algo parar, essa coisa se desintegra. Certo? A vibração constitui a essência da existência. Você pode notar que uma pessoa, quando ela é muito energética, ela vibra. A gente tem até fenômenos intuitivos, palavras intuitivas para explicar. Puxa, essa pessoa é vibrante. Nossa, que pessoa energética. Quer dizer, isso explica que a vibração é que faz a pessoa captar energia. Quanto mais vibrante, mais energética a pessoa é. Mais magnética é o que se fala. Quando a vibração cessa, o objeto se dissolve. E só a vibração escalar não cessa, mesmo que não seja infinita. Quer dizer, ela nunca para. Mesmo sem matéria, existe energia. Não tem energia. Não tem energia. Não tem energia. Não tem energia. conseguir.